Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, gostaria de compartilhar com vocês alguns conhecimentos acerca do chamado neuromarketing, uma área de estudo que engloba o marketing e a neurociência, utilizando conhecimentos científicos para tentar compreender e mapear o comportamento dos consumidores e os seus respectivos hábitos e decisões no momento de uma compra. Verdade é que o marketing tem evoluído bastante, sobretudo nas últimas décadas, tornando-se cada vez mais eficiente em sua metodologia. O estudo mercadológico, que inicialmente mantinha o seu foco no produto, passou a adotar mais recentemente estratégias mais centradas no consumidor, seguindo as tendências e mudanças dos comportamentos advindos, principalmente da nossa era digital. Contudo, ninguém poderia imaginar que na atualidade o cérebro humano seria a palavra-chave para avaliar o real impacto emocional que um produto é capaz de gerar na mente de uma pessoa, impelindo-a a consumir ou não determinada marca, serviço ou produto. Porém, sem dúvida, essa é a mais nova realidade de um mercado que está se tornando cada vez mais competitivo. Mas o que de fato leva uma pessoa a comprar algo? Para tentar responder esta aparentemente simples pergunta, grupos multidisciplinares das mais variadas áreas do saber humano, como por exemplo, neurocientistas, profissionais de marketing, publicitários e muitos outros buscam analisar os momentos que antecedem uma compra, além das chamadas compras por impulso e também os sentimentos de repulsa ou desejo despertados por determinado objeto. Embora, como todas as ciências, a neurociência seja bastante exata, não trabalhando com suposições, os estudos de neuromarketing, em sua grande maioria, são realizados com pesquisas de extrema complexibilidade, a fim de investigar com profundidade como a atividade cerebral humano realmente funciona. Através de neuroimagens captadas por equipamentos de ressonância magnética ou pela topografia de estado estável, agora tornou-se possível acompanhar as ondas cerebrais em tempo real, permitindo um entendimento exato de quais áreas cerebrais são ativadas quando recebemos estímulos externos, captados pelos nossos órgãos sensoriais. Neste ponto, cabe destacar que quando uma empresa, sobretudo, realiza pesquisas de campo para entender a reação de seus consumidores frente aos seus produtos ou serviços, embasada pelos conhecimentos da neurociência atual, ela acaba permitindo, em última instância, ao seu departamento de marketing tomar melhores decisões e adotar estratégias mais adequadas para o fortalecimento de sua marca e o impulsionamento das vendas. Em pesquisas recentes, todavia, os cientistas destacaram um padrão de comportamento nos consumidores muito relevante e recorrente. O que determina uma compra são os aspectos subconscientes. Isso porque, na maior parte do tempo, não conseguimos expressar com exatidão os nossos sentimentos. Fato é que, frequentemente, quando são realizadas pesquisas de opinião para a coleta de dados, embora as respostas emitidas pela grande maioria dos entrevistados sejam absolutamente lógicas, controladas geralmente pelo hemisfério cerebral esquerdo, simultaneamente, a impressão obtida pelo hemisfério cerebral direito ou oposto pode ser totalmente divergente e conflitante, ou, em outros termos, podemos falar uma coisa, mas fazer outra completamente diferente. Assim sendo, o nosso cérebro vivencia o que podemos classificar como um processo de embate constante, precisando tomar uma decisão. Mas, qual lado do cérebro ganhará sempre esse verdadeiro cabo de guerra? A resposta é bastante clara e precisa. O lado emocional a todo momento levará vantagem e será decisivo quando o assunto for consumo. Vivemos, basicamente, no equilíbrio entre razão e a emoção. Histórias e propagandas que ativam gatilhos mentais, como, por exemplo, o gatilho da escassez, podem nos manipular a consumir determinado produto simplesmente pelo medo de que esse acabe. É por esta razão que uma placa na Copa do Mundo com determinada marca atrás de uma trave em um estádio de futebol custa milhares de dólares para o anunciante. A neuroassociação é inevitável. Um torcedor, ao comemorar o gol do seu time, sendo ao mesmo tempo impactado por uma propaganda, registrará esta emoção em seu subconsciente. Em função disso, posteriormente, em um supermercado qualquer, por exemplo, ao ver a mesma marca exposta na glôndola, sem ter, contudo, consciência disso, os sentimentos vinculados àquele momento de extrema felicidade emergem no cérebro, liberando neurotransmissores na corrente sanguínea, que serão determinantes na hora da compra. E você, já tinha consciência disso? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Tchau!